E com as notícias constantes de novas variantes do coronavírus no Brasil, a CESAP informa como são determinadas essas novas variantes na população. Vamos acompanhar. A gente queria chamar a atenção em relação à descoberta dessas de uma nova variante. Quer dizer, para você saber, se você for colher um material de nasofaringe do nariz, você, consequentemente, você dá positivo, você vai ser direcionado para a unidade de saúde. Para quê? Para você colher um exame para ser realizado aqui em Teresina, no LACEN, o PCR. Esse é o exame essencial para que se faça uma avaliação de, provavelmente, da detecção de uma variante. Então, assim, estes exames de teste rápido, seja ele anticorpo, seja ele antígeno, aquele exame que se colhe realmente no nariz, ele não dá para fazer realmente o exame de sequenciamento. Você precisa entender que aquele exame é para ver as pessoas que estão positivas. mesmo com as pessoas não tendo circulação dessa variante, nós temos que manter o nosso cuidado em relação ao uso de máscara. A mesma coisa, as pessoas vacinadas devem ter o mesmo cuidado com a utilização da máscara, o cuidado com o distanciamento, o cuidado higiênico das mãos. Então, o cuidado é redobrado por conta da situação que nós estamos vivendo, de ter estados vizinhos, circunvizinhos com novas variantes. Explicado, então, apenas instituições oficiais como a CESAP, como o LACEN e como a FMS podem confirmar se a variante que está em circulação nos municípios, qual é a natureza dessa variante, qual a tipologia genética dessa variante. Então, cuidado com as notícias que se espalham por aí, dizendo que a variante já chegou ao estado do Piauí. Apenas instituições oficiais é quem podem afirmar isso ou não. Então, cuidado com as notícias que se espalham por aí, dizendo que o LACEN e 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 o LACEN. Então, cuidado com as notícias que se espalham por aí.